Oi galerinha que gosta de Dota Rune beleza estamos aqui pra batalha a batalha contra a queridíssima rainha vamos batalhar aqui com a rainha mas não é uma batalha comum não querido não é uma batalha comum é a batalha contra a rainha o normal ainda o próximo episódio vai lá tá com a giga queen com a giga queen vamos nessa vai 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 ter um cara a gente enfrenta ele ok e vamos lá tome 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 trouxa eu não vou poupar ninguém não que se dane poupar velho eita 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 vigi nossa nossa tomei muito house e vermelho hum 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 tome lixo beleza tempo e máximo bater brech booster e ataque brech booster E toma E toma Beleza, partiu enfrentar a rainha Partiu enfrentar a rainha Vamos lá Nossa Quase do meio Nossa Droga também Eita Chegamos Cheguemos, que isso E a porrada agora Eita A gente tem que resgatar ele Nessa luta Vamos lá Vamos lá, Suzy, Cris e meu amigo Halsey Vamos que vamos, garotinho Vamos que vamos Como é que vamos fazer aqui Ah, esse ataque é um lixo, não Esse aqui não, velho, não Ah, mano, que ataque, que merda, velho Não dá, não dá Hum, boa Vai, preciso ver Nossa Nossa Droga Droga O escudo empatou O que a gente faz com esse escudo O que a gente faz com esse escudo, velho Vai lá, bebê Ai 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 Ai, tomei Ai, socorro Ai, meu Deus Ui, raspou 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 Eu vou quebrar essa defesa, velho Tome Quebro, quebro mesmo Quebro mesmo Ai, nossa Nossa, esse ataque aqui Mano, que ataque, meu Deus Que ataque foi aquele Que isso Toma Espera subir e vir na próxima montagem Não Droga, tomei Tomei na cara, velho A cor que eu tá dentro do Halsey Eu vou ter que fazer uma halda da Decora, viu, agora Pro Chris Ih, Halsey segura Beleza Vem de novo Nossa Nossa, velho Que é isso Que da hora, mano Que da hora Ei, tô tomando dano Esse link do branco safado Eu vou quebrar Eu vou quebrar como o Redbuster Eu vou quebrar como o Redbuster Essa porra Dessa parede, mano Redbuster Que Mano, isso aqui é pro gato aqui normal Ou não Não, garotinha Não Nossa, nossa, nossa Ai, tomei Ah, não, o Halsey morreu Nossa, que peda do mundo do Halsey Não, 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 não Tá vivo de novo, tome Porra Ai Ai, nossa, mano Eu lembro disso aqui no canal do Core Na live que ele fez Nossa, mano Meu Deus do céu, nossa, velho Nossa Nossa, mano, nossa Ai, tomei Ai, não morre não, Suzy, não morre não Nice, Suzy, nice Caraca, velho Caraca, Suzy, caraca, velho Caraca Nossa, eu não curei a Suzy Puta merda, eu fiz boss agora Eu fiz boss agora, nossa Essa batalha aqui Vai ser o óbvio Vou até prever Mira no Chris, por favor Ele quer de boa, beleza Nossa, vai Combinar mesmo os dois, mano Ataque, que é isso, mano Capelão Nossa, velho Caraca, quase tomei Guardada de cura pra Suzy Guardada de cura pra Suzy Uma luz, hein Uma luz Beleza Caraca, tá difícil, mano Tá difícil, velho É isso, mano Ah, não Vinho, vinho de tele Nossa É assim, não tem uns gols Ah, não É o julgamento É o julgamento Não é assim, não tem um minuto Meu Deus, tá muito difícil aqui Meu Deus, tá muito difícil aqui Mas, mas tá muito difícil isso aqui Mas, mas tá muito difícil isso aqui Meu Deus Tá muito difícil Ah, não Ah, não Não faz isso comigo Não é esse O que é que não é O Chris vai morrer Não tem nem como Segura, moleque Droga 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 Mano, que épico, velho Eu não sei como fazer, velho Tomei Tomei Caraca, isso é bem forte Ah, não Tomei 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 É bandido de Mente Ataque Baixando de Mente Ataque Mente Ataque Caraca, velho, que isso? Que pelão Mas agora Você é minha rainha Yes Yes Ah Nada mal, pequenas Pra vocês, crianças Nossa, mano Consegui, velho Caraca Eita Meu Deus Oh dear Mas O meu poder de escudo Tome Vai Birdly Vai Birdly Vai Birdly Boa, moleque Cara, velho Nossa, é muito bom O meu poder de um tatarone é muito bom Sim Cruzuzi Vou salvar no red Só um beijo de uma garota encantadora Esse 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 Perde ele é safado Viu, rapaz Nossa, mano O Perde ele é safado Viu Ele vai Essa Não Sulza, volta aqui Ok Beleza, galera Vamos encerrar por aqui Eu vou gravar o episódio Final Agora Mesmo Então Quando esse enviar Provavelmente o próximo já vai enviar também E é isso Fique com Deus E daqui a pouco Vamos para o episódio final De Delta Rune Capítulo 2 Então Falou